Nessa quinta-feira, os policiais civis da Delegacia Regional de Santana de Ipanema realizaram a prisão de um homem de 22 anos de idade em cumprimento a um mandado de prisão temporária. Segundo o que foi investigado, este homem é um dos autores do duplo homicídio de duas mulheres ocorrido em dezembro do ano passado, na cidade de Poço das Trincheiras. Esse já é o terceiro autor preso e envolvido neste caso.